Bom dia a todos, bom dia igreja, seja bem-vindo todos que estão aqui, todos que estão assistindo online. Que Deus abençoe todos vocês. Bom domingo, feliz domingo a todos. Não há nada melhor do que a presença do Senhor, amém? É muito bom estar aqui com todos vocês, se você é a primeira vez que está aqui. Muito bom estar vocês, de estar recebendo vocês aqui pela primeira vez, que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos encorajar também com a palavra que Deus vai nos dar hoje, amém? Independente de onde você está na sua jornada, na sua vida, Deus quer te encontrar, Deus tem algo maravilhoso para você, amém? Eu sou o pastor Caleb, e a minha esposa Rachel está na nossa igreja lá em São Francisco nesta manhã. Estou amando o que Deus tem feito na nossa cidade lá em São Francisco também. Há muitos anos atrás, aqui na Califórnia, e aqui em Novato, aconteceu um movimento que se chama Jesus, movimento de Jesus, na Califórnia, muitos anos atrás. E é um documentário, né, de algo que aconteceu de várias pessoas, jovens, né, adolescentes, hippies, vindo para Deus, entregando o seu coração a Jesus. E eu quero... E isso, e eu vou mostrar para você depois uma parte do trailer, mas é o que Deus tem feito, e Deus quer fazer, eu acredito que Deus quer fazer de novo isso. Mas eu creio que há uma onda muito maior ainda que pode vir aqui, né? Eu quero encorajar vocês, né, para... Assiste esse filme, vamos ouvir aqui, vamos ver o trailer um pouquinho. Vamos ver o trailer um pouquinho. A CIDADE NO BRASIL 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 E EU QUERO OLHAR ALGUNS VERSOS AQUI PARA INTRODUZIR PARA VOCÊS PRIMEIRA JOÃO 4.7 FALA QUE DEUS É AMOR É ALGO MUITO NATURAL NOS ANOS DOS SESSENTA ANOS SETENTA E ELES Tavam PROCURANDO A VERDADE E O AMOR E A FONTE DO AMOR QUE ELES Tavam PROCURANDO E NAQUELE TEMPO ALI ALGUNS DE VOCÊS PODEM NAQUELA ÉPOCA SER HIPPIS OS MEUS PAIS Eram HIPPIS TAMBEM MAS DEIXE DE FALAR UMA COISA A ALGO DO AMOR DE DEUS QUE É INCOMUM A PALAVRA GREGA DE AMOR É O ÁGAPE É UM AMOR ÚNICO, NÉ? TALVEZ A GENTE TEM UNAS SIGNIFICAS MAS QUANDO A GENTE FALA DO AMOR DE DEUS A GENTE REFERE AO AMOR ÁGAPE EM JOÃO 4,7 FALA QUE AMADOS AMEMONOS UNS AOS OUTROS PORQUE É O AMOR DE DEUS E TUDO AQUELE QUE AMA É NACIDO DE DEUS E CONHECE A DEUS QUEM NÃO AMA NÃO CONHECE DEUS PORQUE DEUS É AMOR Deus É AMOR Deus É AMOR Ele É AMOR Ele É Agape Isso é uma parte particular do amor Deus ele habita no amor Em 1 João 4, 12 fala que se nós amamos uns aos outros O que está nos falando é que não apenas Deus nos ama Mas quando ele vê nós amando uns aos outros O amor agape Deus vai estar especialmente ali Manifestando a presença dele ali E permanecer e habitar ali Porque há algo sobre o amor que reflete quem ele é E se você quer criar um hábito De encontro, de visita, de avivamento É o que? É amar um ao outro A próxima coisa que nós vemos sobre o amor É que o amor expulsa todo medo Em 1 João 4, 18 fala que não há medo no amor Mas o verdadeiro amor lança fora todo medo De novo, é o amor agape É particular o amor de Deus, como Deus ama Agora receber o amor dele Afasta todo esse medo Remove tudo isso de nós O medo é a atmosfera do reino do medo E muitas crianças lutam contra esse espírito de medo E alguns adultos também têm espírito de medo Você tem a autoridade de orar e lançar todo o medo É orar sobre isso É uma batalha constante Que a gente sempre tem que estar batalhando e orando E eu tenho uma história Quando eu e a Rachel O primeiro condomínio que nós morávamos de apartamento E no nosso banheiro ali tinha Eu senti uma coisa estranha no banheiro Quando eu entrava lá da minha casa E eu voltei a dormir E eu falei com a Rachel Nossa, estou tendo um probleminha de dormir Não estou conseguindo dormir Parece que tem um espírito estranho aqui E nós oramos E no nome de Jesus Naquele momento a atmosfera mudou totalmente Mas aqui está Quando nós recebemos o amor de Deus O ágape Ele vai lançar fora todo o medo E quando a gente carrega esse medo A gente expressa para as pessoas que estão ao redor de nós Porque quando nós amamos as pessoas Quando nós amamos as pessoas O mundo ao redor de nós Quando nós amamos com o amor de Jesus Tem algo que remove o medo Pelo menos um É um exemplo que é removido Em João 4 Fala que 4, 18 Fala que Não há medo No amor Mas a gente vai o que? Lançar fora esse medo Quando a gente vive em amor O próximo fala que Em 1 Coríntios 13 Se você quer saber a definição de amor Você pode ir lá e E ler em 1 Coríntios 13, 8 Que fala que o amor nunca falha Não há nada que pode colocar o amor para fora Ou A gente pode olhar Vários tipos de amor No mundo Atitude Do amor Que a gente vê ao redor do mundo E o que eles falam Que é o que não há nada a fazer Com esse tipo de amor E o amor ágape Ele 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 sempre está o que? Renovando Renovando Cada vez Cada dia mais Nós Temos esse amor É aquele tipo de amor Que a gente pode Infiltrar Na nossa Família Talvez Na família Ter algum problema De o pai Não falar com o filho Por mais de 10 anos Mas o amor de Deus O ágape Ele nunca falha Amém? Posso ouvir um amém? Amém E Deus Também nos dá O espírito do amor A unção do amor Em 2 Timóteo 1.7 Fala aqui Pois Deus nos deu O espírito de medo Deus não nos deu O espírito de medo Mas de poder De amor E de moderação O espírito de amor Vamos quebrar Essa palavra ágape Aqui O ágape É É É uma palavra É um incondicional Amor incondicional Amor altruísta E incondicional Lewis Ele chamou Esse amor Esse tipo de amor De amor De presente Um amor de presente E em João 13.16 Fala que Deus amou O mundo De tal maneira Que ele Deu seu filho O que que ele fez? Ele deu seu filho Seu único filho Unigênito Para que todos Aqueles que nele crer Não pereçam Mas tenham a vida Eterna É um amor Ele cheio De bondade De graça De De Deus E a própria natureza De Deus Porque Deus Ele é amor Esse tipo de amor O amor Ágape Aqui tem uma outra palavra Interessante sobre amor Também Significa Dar as boas-vindas Significa O que Acolher Alguém Talvez Um estranho É Ligado A hospitalidade Cristã As outras Formas de amor Que exigem Que você tenha Algo em comum Ou que haja Algo recíproco O ponto é Que todas Essas palavras De amor E formas De amor Requer A pessoa A ter Algo em comum Ou recíproco Se você Faz algo Para mim Eu vou fazer Algo para você E vice-versa Temos algo em comum Talvez a mesma língua O mesmo interesse A mesma idade Algo parecido Algo em comum Mas aqui está O amor Ágape É incomum E permite Que você Ame Aqueles com quem Na superfície Você não tem Nada em comum Estendendo Até os seus inimigos Que é algo Que você Não tem Muito em comum Não é verdade É o amor Que você Vê expressado Quando os Pastores E os membros Da igreja Tradicional Decidem o que Abraçar A geração Mais jovem De criança Hippies No movimento De Jesus Se tornar Uma família Espiritual Quando os judeus Estavam pregando Evangelho Para os não Judeus E os não Judeus E eles Escutando A palavra Pregada Eles Eles se tornaram Um E foram ali Enviando E espalhando A mensagem Ao redor Do mundo Porque eles foram Transformados Por esse amor Ágape Há algo Sobre o amor De Deus Movendo Entre nós É o amor Que permitiu Que um fanático E um ex-cobrador De impostos Estivesse no mesmo Grupo de discípulos De Jesus É o amor Que você vê Expressando Na simplização Do que? De sair Onde você Sente confortável Para se conectar E mostrar hospitalidade Dar boas-vindas Alguém que é Diferente De você O amor Ágape Remove O sentimento De rejeição E o amor Ele traz O que? Quando a pessoa É motivada Pelo Ágape Né? Essas diferenças Não tornam Seguro Para relacionar Com elas E traz O que? Até mesmo Os introvertidos Mais fortes Para fora Para ser mais Extrovertidos Para expressar O amor Né? E o amor Ágape Sempre Ele tem Uma tradução Você pode Colocar Alguém Dentro da caixa E rejeitar O amor Ágape Ele fala Não, não, não Eu vou ver Pelo que? Pelo amor Pelos olhos De Deus Pelo coração De Deus O que eu estou Falando aqui É Aprender a amar Como Deus É ser um discípulo Deus Mas o espírito Dentro de nós Que tem o amor De Deus Nos ajuda A amar De uma forma Que nós Deveremos amar Outras formas De amor Apenas existem Na nossa zona De conforto E só acontece Com coisas Com pessoas Que nós temos Em comum Pessoas Da nossa família E etc Mas o amor Ágape É o amor Incomum É o amor Que nós temos Que ter Com pessoas Que nós não Temos em comum É você É falar assim Ah, por exemplo Ah, vou fazer As minhas malas E vou ali Para a África Vou amar as pessoas Que são diferentes Que não são Em comum Que eu não conheço Vou expressar O meu amor O amor Ágape Por aquelas pessoas Num lugar Que você sai Da sua zona De conforto Nós precisamos Estar ok Nós precisamos Entender De ser inconveniente Em relação No evangelho Posso ouvir Um amém João 13 34 35 Fala aqui Um novo mandamento Vos dou Jesus está falando Um novo mandamento Eu te dou Que vocês amem Uns aos outros Ah, ama um ao outro Parece legal Parece bom Ok, boas vibes E tudo mais Mas vamos continuar Além do que ele fala Aqui Como eu vos amei Que também vos ameis Uns aos outros Nisso todos saberão A definição do amor É ser o que O meu O meu seguidor É o que É amar Um ao outro Como eu amo você E ali nós precisamos Do poder Do Espírito Santo Nas nossas vidas Nós precisamos De Deus Nós precisamos De Jesus No meio Para isso Isso sai Da sua nova É quando você É o que Nascido de novo Algo que vem Dentro de você É o amor De Jesus O amor De Deus Jesus Jesus revoluciona Tudo Quando Eu não quero Pular a próxima Parte Mas no versículo 35 Fala nisto Todos saberão Que vocês São meus discípulos Se tiverem amor Um pelos outros Olhe para a pessoa Do teu lado E fale Ah, eu agape Você Eu te agape No caso Eu quero fazer Uma pergunta Para você A nossa A nossa igreja É muito Especial Para mim Porque nós Temos pessoas Parte da nossa Família Que são De várias Partes Dos países E nós Talvez Você fala Outra língua Pessoas Fala Outras línguas De segunda geração Mas eu quero honrar Todos aqui Nessa manhã Que se você Foi Levanta a mão Se você Nasceu Em outro País Isso é maravilhoso Vamos Vamos levantar Levante Levante Você Que nasceu Em outro País Na verdade Todos Levante Todo mundo Levante Eu estava Tentando Eu estava Tentando Identificar Todos Que têm Em nacionalidade Internacional Nós não temos Imigrantes Aqui Nós temos Filhos E filhas De Deus Nós somos Um Um em Deus Um no Espírito Se você Escutar A música Ali Que estava Tocando No trailer No fundo Nós somos Um no Espírito Nós somos Um Em Deus E essa música Fala realmente Sobre isso E é poderoso Porque a mensagem Que fala Naquele filme Mais uma vez Se você nasce Em outra cidade Levanta a mão Levante a mão Vocês que foram Que nasceram Aqui nos Estados Unidos Olhe para a pessoa Que está ali Do teu lado Vá E fale Para a pessoa Olhe no olho Dessa pessoa E fala Nós somos Irmãos Você é minha irmã Você é meu irmão Eu Agape você Todos que estão Ali online Eu Agape você Eu te Agape Nós somos Família De Deus Amém Amém Pode sentar Nós somos Da família De Deus Amém Eu sou muito Grato Na minha família Quando eles Foram Acho que foi O meu Tio Eles foram Servir Em outro País Mas eu Tive essa experiência Quando eu morei Em outro país As pessoas Vieram E me deram Umas boas-vindas E eu me senti Em casa E a mesma coisa Quando eu fui Na África Também A mesma coisa Eles me receberam Super bem E eu me senti Parte deles Nós estamos Falando sobre Uma das definições De Agape Você pode Falar Amém Algumas pesquisas Há uns 40 Anos atrás Que a empatia Ela é Autorrelatada Dos estudantes Universitários Diminuiu Desde 1980 E com uma queda Especialmente Centuada Nos últimos 10 anos O amor Ágape Quando a gente Anda Quando a gente Anda Perto de alguém Que é amor Muda Tudo muda Porque o nosso País Nós precisamos Disso Na cultura Dos judeus Eles entendem Que deveriam Amar O seu próximo Como a si mesmo Mas estava Vindo ali Em Lucas Capítulo 10 Fala ali Que Aquela pessoa Deus fez Uma pergunta A Jesus Jesus Respondeu Ame a Deus Como assim Ame a Deus Né Em primeiro lugar E ame as pessoas Como assim O próximo Como a si mesmo Talvez O próximo O próximo O seu vizinho É algo definido Quem 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 É o nosso Próximo Que está Do nosso Lado Quem Quem São essas Pessoas Então Jesus Falou Ok Eu vou Responder Essa pergunta Que você Me perguntou As vezes Ele Responde A pergunta Com outra Pergunta Ou as vezes Ele E Jesus Conta a história Do bom Samaritano E basicamente Ele reformula A compreensão A compreensão Do próximo Para incluir Quem Estava ali No teu Caminho E nessa História Teve Um moço Uma pessoa Que veio Até ele E E Jesus Perguntou Ali Naquele Momento E qual Desses dois Era o Vizinho Era a Pessoa Próxima E ele Falou A pessoa Que ajudou Ele Então Faça O Mesmo Jesus Ele Ressaltou O seu Vizinho O seu Próximo A pessoa Que está O que? No seu Caminho Jesus Ele fala Que o Vizinho O próximo É a pessoa Que está No teu Caminho Essa é a Pessoa Que a gente Tem que Amar Uns aos Outros Nosso Próximo Como a Nós Mesmos Em Mateus 5 43 A 48 É uma Passagem Muito Muito Bom Sobre O amor Em comum Versículo 43 Vocês Ouviram O que foi Dito Ame O seu Próximo E odeie O seu Inimigo Mas eu Lhes Digo Ame Os seus Inimigos E orem Por aqueles Que os Perseguem Verso 45 Para que Vocês Venham A ser Filhos De seu Pai Que está Nos Céus Porque Ele Faz Raiar O seu Sol Sobre Os Maus E Bons E Derrama Chuva Sobre Justos E Injustos Os Colhedores De taxas Também Faziam Isso Eles receberão, até os publicanos fazem isso e se saudarem apenas os seus irmãos, os que estarão fazendo demais até os pagões fazem isso ele estava falando isso no sermão da montanha você vai aprender a amar assim como Deus, o nosso pai nos ama, essa é a mensagem portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial de vocês fala para a pessoa do teu lado ele está desafiando eu estou falando para você amar os seus inimigos se alguém faz isso é o que Deus faz, ele dá o seu melhor é muito fácil é muito comum se você simplesmente falar oi para a pessoa que te cumprimenta primeiro, ou amar para a pessoa que te ama, primeiro é muito fácil amar os outros da forma que Deus ama você a gente vê várias coisas sobre o amor em comum o número um que eu quero falar aqui é o amor em comum o amor se move no espírito o espírito oposto o que eu quero dizer como espírito oposto por exemplo se alguém vem e fala alguma coisa uma palavra má ou te xinga mas você não responde da mesma forma que ele está falando para você você vai responder de uma forma que traz uma nova atmosfera uma atmosfera diferente oposta daquilo que está vindo sobre você se a pessoa te xinga você vai lá e abençoa se a pessoa te odeia você vai lá e ama a pessoa está muito quieto aqui nesse momento está tudo bem estar em silêncio aqui mas ouça uma coisa que essa situação que nos traz algo muito melhor eu quero te dar uma chave aqui se alguém vem assim contra você para espera um pouco pega a sua paciência seja rápido nós temos que fazer seja rápido para ouvir e bem devagar bem devagar para falar e fala assim senhor eu você não precisa fazer falar isso alto mas diga a Deus isso daí me machucou e ali depois vai se mover no espírito oposto daquilo que veio contra você mover no espírito oposto é amar é abençoar é fazer o bem é orar é trazer o melhor de você não o pior o melhor de Deus o melhor de nós é o reino de Deus é o amor é a fé é a paz é a alegria se vem alguma coisa que nos agita ou que bate em nós a gente tem que aprender a não responder da mesma condição que está sendo lá o que aconteceu mas sim responder de uma forma diferente e algumas vezes nossa cabeça a gente a gente reescreve coisas que as pessoas fizeram para nós parece como a Bíblia eles fizeram para mim então vou fazer para ele você pode ter isso na tua cabeça algo da palavra que parece que é correto mas não é correto que não está realmente na Bíblia quando a gente parafraseia as coisas a Bíblia aqui eu quero falar sobre vocês você e eu nós temos uma escolha quando algo negativo acontece com nós a gente não precisa responder da forma negativa também mas a Bíblia fala não é pelo poder mas pelo espírito quando acontece isso para dá um pause aí clama para Deus clame por ajuda aí você volta ali e responde de uma forma correta né fala assim ei eu entendo você né é falar o que de coração para coração a Bíblia fala que amar os seus inimigos amar aqueles que te odeia aquelas aquelas pessoas que são contra você aquelas pessoas que vem falam palavras contra você e quando eu leio esses versos e cada palavra não tem escape é sempre o final é sempre seguir a Jesus não 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 há não tem como a gente fazer essas coisas que a Bíblia nos manda fazer se a gente não abraçar não pegar nossa cruz e não ir lá seguir a Jesus número 2 ponto 2 fala que o amor inicia em vez de reagir e assim como a gente aprende a amar porque ele nos amou primeiro a iniciar o amor o ágape primeiro a Bíblia fala em Romanos 5 que o amor de Deus está através do Espírito Santo ele cresce em nós e enlarguece fica maior ele amplia os nossos corações além das feridas que deveriam nos confiar ele enlarga ele amplia os nossos corações além dos rótulos que deveriam nos prender não é verdade e amar como Jesus ama significa amar primeiro quando a gente ama como Jesus ama a gente ama primeiro e a gente ama porque Deus nos amou primeiro e tem o Newton é um cientista que ele fala ele fala coloca sobre algumas leis né sobre a natural que é algo que é ele fala que o incomum está acima do extraordinário se ele fazer isso eu vou fazer aquilo mas e se a gente declarar um novo colocar um novo poder sobre o mundo Jesus pegou tudo tudo todas as coisas todas as acusações todos os pecados todas as acusações que as pessoas estavam fazendo e ele realizou o grande poder no mundo e disse senhor pai perdoe eles porque eles não sabem o que eles fazem vocês sabem do que eu estou falando só espere aquele que poderia falar não falou daquele que tinha razões de falar não falou então a graça a graça ela ela estabeleceu uma lei superior você não é obrigado a reagir com base nas ações que acontecem né ao seu redor eu gosto das músicas antigas né dos 90 tem um é uma história né ele vê essa pessoa ele é uma história de que uma pessoa roubou alguma coisa e a polícia foi até a casa desse pastor e ele falou e esse pastor falou pra essa pessoa que roubou poxa mas por que que você fez isso né e aí ele pôs de novo que ele roubou umas é como umas velas né que essa pessoa roubou não é o que ele não é o que a pessoa o que Deus faria né ele move o que ele move ele se move no ele ama da forma oposta né quando alguém faz alguma coisa errada as pessoas o mundo julga de uma forma mas Deus ele julga de uma forma diferente basicamente isso vamos colocar o verso 44 ali no telão tem uma progressão que a gente vê no verso 44 e inicia com o amor e depois ele progride pra pra falar do jeito que a gente fala como a gente abençoa aqueles que te xingam te faz mal e depois vem seguindo com atitude pra fazer coisas boas pra essas pessoas e depois fala que o que ore 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 pra eles ore por eles abençoe eles abençoe e ore por eles por essas pessoas essa é a progressão se a gente faz essas coisas a gente vai ver vai ver as nossas vidas movendo no oposto no espírito oposto e o terceiro ponto fala que siga o seu pai você tem um novo DNA dentro de você essa vida que você tem quando você decide aceitar Jesus e segui-lo Jesus fala que a gente as vezes não pode ganhar algumas coisas mas ele nos dá e o amor de Deus ele nos leva a arrependimento eu não estou falando pra falar a verdade mas estou falando pra falar a verdade declarar a verdade e o amor eu amo você desse tamanho e é isso que foi feito ali na cruz todo ele se rendeu todo o sacrifício uma pessoa só e o a pessoa que roubou que estava ali do lado de Jesus na cruz e nos dois lados e essa pessoa do lado vê alguma coisa uma revelação e ele fala Deus lembra de mim quando eu for no seu reino você Deus poderia falar assim eu estou morrendo pro mundo inteiro porque você está falando isso mas Jesus não falou isso e Jesus falou assim eu vou te falar a verdade aquele momento da cruz na crucificação eu vou te falar uma coisa Jesus disse para as pessoas você vai estar comigo no paraíso um dia e aquela pessoa do lado falou algo para Jesus Senhor lembre de mim você e eu eu não estou falando que a gente vai morrer para os pecados das pessoas mas eu estou falando aqui o que eu quero dizer é que amar igual Jesus ama requer a gente a a a a a deitar nossa vida prostrar nossas vidas de alguma forma essa é a mensagem do do discipulado essa é a mensagem do amor em comum é a palavra que transforma o mundo em todo vamos levantar nesse momento Deus te abençoe Deus abençoe aqueles que estão também assistindo online Deus abençoe vocês fecha os olhos e eu quero fazer uma pergunta se tem alguém aqui nessa manhã se você está aqui nessa manhã se você nunca teve uma um relacionamento profundo com Deus ou talvez você está decidiu seguir tua vida da forma que você queria e Deus está te chamando hoje se você é essa pessoa levante a tua mão se você quer receber a Jesus se você quer entregar tua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador levante a tua mão alguém mais Deus te abençoe alguém mais obrigada eu reconheço que o Senhor é o rei eu reconheço que o Senhor morreu pelos meus pecados me perdoe pelos meus pecados venha sobre a minha vida me faça novo eu te confesso como meu Senhor eu te recebo como meu Salvador em nome de Jesus amém vamos dar uma salva de palmas a Deus amém aleluia aleluia eu quero se você levantou a mão e recebeu Jesus aqui do meu lado direito nós vamos ter uma pessoa ali para orar por vocês eu queria convidar vocês para irem ali receber uma oração nós temos também o nosso grupo da intercessão aqui à frente se você precisa de alguma oração de algo de restauração ou de cura vem aqui à frente que o nosso grupo aqui de intercessão vai estar orando por você nessa manhã se você levantou a tua mão por favor vá aqui ao lado direito para nós orarmos por você vamos lá vamos lá